Festas e Eventos TV é um oferecimento de Grupo Morena RH, controle de acesso, portaria, recepção, jardinagem e limpeza para sua empresa. A cidade aqui da UANA ganhou uma nova opção de qualidade de vida para o comerciário. É a nova unidade Sesc Senac que apresenta diversas novidades que você confere agora. Inauguração da primeira unidade compartilhada entre o Sesc Senac MS na cidade de Aquidauana foi recebida com entusiasmo pela população. Em homenagem ao pai de Denir e Carvalho, que foi um dos primeiros comerciantes do município, a nova unidade leva seu nome, Adriano Carvalho. Eu me sinto com muito orgulho, eu fiz muito para que saísse aqui em Aquidauana o Sistema S. Lutei bastante com os vereadores, com o prefeito, com a associação, que aqui era a associação dos dentistas, então eu me sinto muito orgulhoso. A solenidade contou com a participação dos músicos Lenil de Ramos e Fábio Caida, que deram um show com músicas regionais. E com a presença do presidente do sistema Fê Comércio MS, Edson Araújo, que comentou um pouco sobre a história dessa nova unidade que o Senac e o Sesc estão entregando para Aquidauana. Nós ganhamos esse terreno da prefeitura através do ex-prefeito Fauzi Suleiman há quatro anos atrás. E o nosso compromisso era de entregar a obra dentro de quatro anos. E nós estamos cumprindo com aquilo que nós prometemos. E um dos grandes objetivos que a gente era exigido pelo nosso Alcaide, era no sentido de que nós pudéssemos ter aqui uma cozinha de gastronomia. Que era justamente para poder atender essa comida pantaneira, regional, para instruir as pessoas do setor gastronômico. Em uma área de mil metros quadrados, a estrutura está dividida em três pisos, com todas as salas equipadas com aparelhos de última geração, específicos para diversas modalidades de cursos e atividades. Durante a inauguração, Vitor Mello, diretor regional do Senac, ressaltou que desde os anos 90, o Senac realiza ações de qualificação. E que a parceria com o Sesc proporcionou a ampliação desses serviços. O Senac já tem uma parceria aqui da UANA de longa data, então nós já ofertávamos aqui os cursos de informática e os cursos da área de gestão e negócios. Agora, com essa parceria com o Sesc, nós poderemos ampliar a nossa oferta para os segmentos de beleza, estética, para os segmentos de gastronomia e turismo. A unidade ainda irá oferecer consultório odontológico, laboratório de informática, biblioteca, lanchonete E a academia que funcionará por período integral. Bem, o Sesc é uma instituição que tem o objetivo de contribuir para a qualidade de vida das pessoas, em especial do trabalhador do comércio, de bens, serviços e turismo. Então, chegar em Aquidauana com a academia, como a gente chegou aqui, que tem essa proposta de trazer saúde para o trabalhador, né? Que um corpo que se exercita é um corpo saudável, é um corpo que está pronto para o trabalho. Então, evita as faltas no trabalho, proporciona uma vida melhor para a família, para o lazer. Então, a ideia de trazer essa academia e ir junto com ela a um consultório odontológico é para que o trabalhador do comércio possa, de fato, se sentir assistido enquanto pessoa do mercado, enquanto pessoa do trabalho. A inauguração também contou com a participação de autoridades do Estado que elogiaram a iniciativa do Sesc e Senac em trazer serviços de qualidade para atender toda a demanda de comércio do município. Está de parabéns o Sistema S aqui, Sesc e Senac, inaugurando uma unidade com investimento de mais de 6 milhões de reais, de primeiríssimo mundo, para atender aqui Aquidauana, Anastácia e toda essa região do Estado. O investimento aqui, através do Sesc e Senac, foi extraordinário. Para capacitar, para melhorar a vida e para atender aí centenas e centenas de pessoas, milhares de pessoas que vão poder utilizar-se desta estrutura. Foi a primeira integrada do Estado de Mato Grosso do Sul nesse investimento, que é grandioso, é gigantesco e, com certeza, o Estado de Mato Grosso do Sul, especialmente aqui da Aquidauana Anastácia e essa região do Pantanal, estão de parabéns por receber esse grande presente do presidente Edson Araújo e de toda a diretoria do Sesc e Senac. Obrigado por assistir os nossos vídeos e também quero te convidar para nos acompanhar em nossas redes sociais. E aí você pode nos dar sugestões sobre quais matérias que você tem interesse. E também quero te falar do nosso aplicativo que está disponível para iOS e também para Android. É super fácil e prático. Então, espero você. Um grande abraço e a gente se vê por aí. Um grande abraço e a gente se vê por aí.